Pois é galera, acho que todos vocês ficaram sabendo que o Chaves deixou de ser exibido nas televisões brasileiras. Por que isso aconteceu? Será que isso vai ser pra sempre ou vai voltar? E os Simpsons também previram isso? É sobre isso galera que iremos falar aqui no vídeo de hoje, sobre o fim do Chaves. E também vamos ver o porquê disso tudo estar acontecendo. Então se você aí é fã do Chaves e ficou triste com essa notícia, já vai deixando o seu joinha aqui embaixo. E aproveite também para se inscrever no canal. E agora então, bora para o vídeo, puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Chaves Marques. Opa, eu sou o Daniel sem Chaves Molo. E galera, depois de 36 anos, o nosso querido Chaves deixará de passar no SBT. Não só no SBT, mas também em todos os outros lugares que estava sendo exibido. Como por exemplo no Multishow e na Amazon Prime. E tudo isso aconteceu no dia 1º de agosto de 2020. Depois desse dia galera, o programa não será mais exibido aqui no Brasil. E a gente achando que as coisas iriam melhorar em agosto, né? Mas já chegou o mês levando o Chaves embora. Segundo alguns jornalistas, o problema mesmo é que a Televisa, dona dos direitos autorais de Chaves, acabou entrando em conflito com o grupo Chespirito, que é dona dos direitos dos personagens e também da história de Chaves. E como não entraram em um acordo, decidiram tirar do ar o programa Chaves. E além de Chaves, Chespirito e Chapolin também vão ficar de fora. Em outras palavras, a família do ator Roberto Bolanhos, que é dona dos direitos dos Chaves, não conseguiu chegar em um acordo sobre os direitos autorais com o canal Televisa. E aí tiveram que romper a transmissão e também a distribuição. Até que eles consigam entrar em acordo. Segundo Roberto Gomes Ferran, que é filho de Roberto Bolanhos, o Chaves, ele disse que ele está muito triste com a decisão que eles tomaram. Porém, que eles não irão voltar atrás até que tudo se resolva. Segundo o filho, a família e ele, querem que os programas do Chespirito continuem sendo exibidos no mundo inteiro. Porém, eles precisam resolver toda essa questão, pra tudo voltar ao normal. E por mais então, galera, que essa seja uma notícia super triste, Podemos também dizer que isso não significa o fim do Chaves, já que é apenas uma questão empresarial que precisa ser resolvida. E que com certeza será resolvida. Porque eles não vão deixar o Chaves de lado, né? E até mesmo os próprios jornalistas do SBT disseram isso. Eles disseram que estão na torcida para que essas duas empresas mexicanas entrem em acordo e se resolvam. Porque só assim, para as coisas voltarem ao normal. Esse pronunciamento foi feito durante o jornal SBT Brasil. E para fazer uma despedida do Chaves, eles exibiram a música Boa Noite Vizinhança, que é quando o Chaves está junto com seus amigos em Acapulco. Boa noite, toda florida. Até amanhã, seu barriga. Boa noite, Chaves. Boa noite, Chaves. Boa noite, vizinhança. Boa noite, Chaves. Mas esperamos que não seja um adeus. E sim, um até logo. Daqui a pouco você volta aí, com certeza. Senão vai ser só o piratão. Você sabe quem começa a assistir o Chaves, mano? Num DVD com todos. Num DVD com todos. Chesperito, Chapolin, minha tia me dava de presente, ficava feliz. Mandavam coisas para a Itália. Aí vinha a cocada, vinha uma paçoca, vinha o de Chaves, vinha o Chapolin. Mexicano. Mas para você ver como é forte aqui no Brasil. E eu, galera, descobri da pior forma, porque eu assistia toda madrugada para dormir, botava lá no Amazon Prime, um episódiozinho de Chaves para poder dormir de boa e tal. E aí no dia em que saiu, eu não sabia, mas eu fui colocar lá de madrugada e já não tinha mais Chaves. Aí eu falei, mano, cadê? Pesquisei e só tinha o desenho do Chaves. Mas o seriado não estava mais lá. Aí o que eu fiz? E por mais triste que tudo isso seja, vamos manter a esperança, porque tudo indica que em breve tudo voltará ao normal. Inclusive a Multishow, que também adquiriu os direitos do programa no começo de 2018, disse aos fãs que é super possível o retorno do seriado no futuro. Eles só precisam resolver esses problemas aí. Dinheiro, né? Dinheiro sempre atrapalhando tudo. E em sua despedida, a Multishow disse o seguinte, Se quiser, não precisa ir embora. O Multishow está sempre de portas abertas pra você. E galera, até a dona Florinda se pronunciou a respeito de tudo isso. Pra quem não sabe, Florinda Mesa, a atriz que interpretava a dona Florinda, era casada com Roberto Bolanhos, o próprio Chaves. Muitos de vocês já sabem que Roberto Bolanhos faleceu em 2014. E com isso acabou deixando Florinda Mesa, viúva, que escreveu em suas redes sociais um texto emocionante sobre tudo isso que está acontecendo. Ela disse que Chaves já faz parte do DNA dos latinos. Acredito que justo agora, em 2020, quando o mundo mais precisa de diversão, fazer isso é uma agressão às pessoas. Porque querendo ou não, a gente aqui não tem nada a ver com esses problemas de direitos autorais. E aí que quem acaba sofrendo é a gente. E ela disse que mesmo sendo viúva de Xesperito, ela não foi chamada para as negociações. E que também não teria nada a ver com isso. E termina dizendo que Xesperito já é um programa cultuado, que como já falamos, já faz parte do DNA dos latinos. E eliminar o programa do nada é uma medida pouco inteligente. Parece que os caras estão fazendo de pirraça, tá ligado? Tipo, ah, não vai me dar o que eu quero? Então beleza, então vou tirar do ar. E por mais que a gente começou o vídeo falando que depois de 36 anos, o programa do Chaves é retirado do ar, essa galera não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 2003, algo parecido também aconteceu. Por conta de um problema na renovação de contrato com a Televisa, em 2003 a SBT teve que retirar o programa do ar. Mas isso não durou muito. Dez dias depois, o Chaves voltou. Após os fãs ficarem malucos e protestarem. E até mesmo um abaixo-assinado foi feito, levantando várias assinaturas. E então, depois de dez dias, tudo voltou ao normal. Ou seja, vamos esperar esses dez dias aí. Talvez demore um pouco mais. Um pouco mais, ou um pouco menos, ou nunca mais vai aparecer. Não, eu duvido. Eu acho que volta sim. Porque, mano, se tirar o Chaves do Brasil, que é um dos lugares onde ele tem a maior audiência, o que vai acontecer com o Chaves? Vai ir morrendo ao fogo, né? Vai ficar só lá no México? Aí ele vai deixar de ser uma parada mundialmente pra ficar só ali. É, e outra coisa, porque, tipo, ele está sendo exibido há 40 anos, que seja, quase 40 anos, e está passando por geração em geração, entendeu? Então, tipo, meu filho sabe o que é Chaves, sabe o Chapolin, entendeu? Sabe o que é o Chaves. E aí, tirado da TV, vai simplesmente matar o programa. Então, com certeza, tudo isso é só por enquanto. Tudo indica que daqui a pouco, depois que eles resolverem aí quem vai ganhar mais e quem vai ganhar menos, tudo volte ao normal, né? Assim esperamos. Se não, também, posso dar uma dica? Joga aí no Google, download Chaves. Aí você baixa, dá. Procura, você se vira. Procura no YouTube, pá. E agora, pra finalizar, vocês sabiam que o Simpsons teria previsto isso? É óbvio. O que o Simpsons não sabe, né, véi? Já não me surpreende mais, não. Não sei se vocês sabem, mas no Simpsons, existe um personagem que é referência direta ao Chapolin de Chesperito. É o personagem Bumblebee Man, que é um mexicano que faz parte de uma série. E assim como o Chapolin tem suas anteninhas e tudo mais, o Bumblebee Man é uma abelha que faz uma referência direta ao Chapolin. Ele trabalha em um programa humorístico do canal 8, que também é uma referência direta ao nome original da série, Chavo de Loto. E o número 8 era o número do canal em que Chaves passava. Até aí tudo bem, é apenas uma referência a um personagem famoso. A questão mesmo é que os Simpsons meio que já sabiam que uma hora ou outra o programa Chaves deixaria de ser exibido na televisão. É, e aí? O que você me diz? Isso acontece no episódio intitulado O Último Crime de Bob. O nono episódio da sétima temporada de Os Simpsons. Nesse episódio, Chau Chou... Como é que é? Chau Chou Bob? Sideshow. Sideshow. Nesse episódio, Sideshow Bob, que era o assistente de palco do Crush, o palhaço, está preso e resolve criar um plano maligno. Ele faz um comunicado ameaçando destruir toda Springfield com uma bomba. E para que isso não aconteça, ele pede então para que todas as emissoras de TVs saíssem do ar. E aí então, no desenho, mostra a empresa o canal Delocho. Onde se passaria o Bubble Bee Man. E os personagens do seriado? Os personagens aparecem fazendo uma breve despedida. E depois de ter conseguido, o Sideshow Bob fica feliz. Não, na verdade ele fica bravo, né? Porque como ele conseguiu, ele fala Ah, deveria ter pedido mais coisas. Os Simpsons acertaram mais um, mas é claro que não foi uma previsão. É só uma brincadeira que tem tudo a ver com o atual momento, mas não tem nada a ver com a história real, né? Porque lá não foi falado que saiu por conta de direitos autorais e tudo mais. Foi só um encerramento, como se o programa existisse e deixasse de existir por causa do Bob. Mas mesmo assim, podemos dizer que os Simpsons sempre estão ali por dentro das coisas que podem acontecer. E esse então, galera, foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, não fiquem tristes, pois tudo vai voltar ao normal. Eles só precisam resolver essas questões de dinheiro, de direitos, autorais, e aí teremos o nosso Chavo Delocho de volta, viu? Esperamos que eles resolvam isso o quanto antes. E é isso, galera. Se você, assim como nós, gosta de Chaves, já vai deixando o seu joinha aqui. Porque quanto mais joinha, maior será a chance do programa voltar com tudo. Também aproveita e se inscreva no canal se não é inscrito. E se curte Chaves mesmo, procura aí Chaves Você Sabia, que você vai ver vários vídeos interessantes e lembrar dos bons episódios. Episódios polêmicos, episódios banidos, erros de gravação que vocês não perceberam. E também, se vocês quiserem e deixarem muito like, a gente vai estrear um novo quadro aqui no canal mostrando algumas coisas por trás das câmeras. Como era o estúdio, as gravações, brigas e tudo mais. Como eram os atores, o que os atores faziam fora do set, o que eles tinham. E o primeiro vídeo seria por trás das câmeras Chaves. Então se tiver muito like nesse vídeo, a gente vai lançar esse quadro, demorou? Bom, nós vamos ficando por aqui, galera. Assista outro vídeo aqui do canal ou aguarde o próximo vídeo que vai sair. Siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. E é isso, galera. Muito obrigado pelo seu tempo e nos vemos no próximo vídeo. Isso tudo, pessoal. Valeu! Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri